Neste sábado, a jornada pela África do Sul continua e a próxima parada é Durban. Aí sim. Lá, Richard visitou um dos maiores aquários do mundo. Nós estamos no palco, no palco da vida, vem. Ele esteve com os bichos mais exóticos. O maior lagarto que nós temos na nossa região. E os mais charmosos. Se tem um bicho que beija gostoso, é um leomarinho. Aventura Selvagem. Neste sábado, seis e meia da tarde, no SBT.